E como sempre, sexta-feira é dia de arroz e feijão. E o arroz, o Lami Brandaliz, como é que está? O mercado do arroz vai fechando uma semana quente, faz fator de inflação em 2023. O primeiro mês já vai entrar com o arroz pressionado para cima. O mercado gaúcho continua puxando. Hoje o mercadão gaúcho varia de R$ 90 a R$ 95 o mercado normal. E já tem indicativos de negócio de arroz nobre e gaúcho nos R$ 100 com pagamento no começo do ano. O mercado firme puxando. O mercado dos estados centrais, Mato Grosso, Tocantins, batendo R$ 110 a saca. Evolução forte no arroz e parece que vai subir mais. O pessoal está com pouco arroz, exportação a todo vapor. Vamos chegar a 2 milhões de toneladas na exportação com facilidade. Isso é pressão positiva. No varejo, está começando a sentir alta no varejo. Varejo antes tinha arroz a R$ 12,00, R$ 13,00. Agora varia de R$ 17,00 e R$ 18,00 a R$ 30,00, R$ 32,00. O mercado já bateu os R$ 30,00 das marcas nobres. Arroz em alta, semana positiva. Vai ficando uma semana boa, animando os produtores. Os produtores estão com a safra, precisando água lá no sul. Mas o mercado vai fechando firme. E a semana que vem vem mais alta é por aí. E para finalizar, o feijão nosso de cada dia, Vlamir. Feijão. Tem algumas colheitas isoladas de feijão que aparecendo. Feijão do Centro-Oeste. Mercado feijão firme também, muito firme. Poucos vendedores. Negócios aos poucos girando. Indicativos variando. Feijão mais barato da linha do Carioca está aparecendo na faixa dos R$ 370,00 a R$ 380,00. E feijão mais nobre, na linha do R$ 9,00, R$ 9,5,00 de qualidade. Já mostrando feijão na faixa de R$ 425,00 a R$ 440,00. Vendedor falando que já negociou R$ 450,00. E quer mais? Tem muita gente apostando em feijão aí em R$ 500,00 no começo do ano. Vamos aí ter pouca oferta. A primeira safra foi a menor safra em área em mais de 30 anos. As primeiras safras sofreram com o clima. É seca, é frio, é geada. Tudo prejudicando feijão. E o brasileiro vai ter que comer feijão. Não parece que não tem picanha para todo mundo. Então é feijão no prato, arroz. E isso dá fôlego para o feijão e o arroz começar o ano aí firme. Feijão na gôndola. O supermercado vai vender feijão carioca aí já já nos R$ 10,00 em diante. O mercado vai seguindo firme. O preto também vai seguindo atrás. Já se fala em preto de R$ 250,00 a R$ 300,00. Firme o mercadinho do feijão.